E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Wellington Cascudim e hoje eu tô aqui jogando Brown Star. Pra quem não conhece, é esse jogo aqui, eu já tô com essa nova personagem, tem outros personagens pra mostrar pra vocês. Então, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no meu canal. Pra quem não é inscrito, vai lá e se inscreva. Então, bora lá! Galera, como que vocês estão vendo, eu tenho o meu primo, eu tenho um pouco. Tem vários personagens aqui, né? Tem um doce. Mas bora lá pro vídeo, né? Não vou ficar enrolando aqui. Tá, aqui é pra fazer as missões, é claro. Fazer essa missão aqui. Pegar essa daqui. Boa! Agora eu vou colocar o combate duplo aqui. Pronto. Vamos lá! Vamos lá! Vai ser eu e meu amigo, né? É claro. Nossa, ela dá 100 de dano. Não, ela dá 1.100 de dano. Ai! Toma! Não! Eu fui derrotado, mano. Fui derrotado! Isso não é justo! Vai, vai, por favor. Aparece, aparece, aparece. Isso, boa, 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 boa. Nossa, mano! Ai! Sai, 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 sai. Não! Eu só tô perdendo, mano. Era craque antes. Nossa, vai, aparece, aparece, meu filho. Boa, apareci aqui. Agora é só eu e meu amigo contra duas duplas. Não! Eu perdi de novo, mano! Ah, que isso? O cara tem série de poder, eu só tenho 3. Que isso? Nossa! Tá, mas agora jogou outra, outra partida, né, galera? Porque não é justo eu morrer assim rápido. Parece que ela tá falando agora onde tá a banana. Banana. Pronto. Pronto. Agora. Sai, 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 sai. Olha isso, mano. Ela tem muita pouquinha vida. Errou. Ai, acertou, mano. Acertei. Vou avançar pra esse lado aqui. Oi, sai, 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 sai. Nossa, nossa, mano. Quebrar esses ossos aqui. E assim é fácil de eu não me movimentar, né, é claro. Olha, sai. Nossa, que isso, velho. Ai, tá de bobagem. Vou perder pra isso. Ah, que isso. Tá. Ah, perdemos. E ela é muito engraçado. Ela cai quando perde. E ainda fica abraçando o livro. O que que tem desse livro, hein, galera? O que que tem? Qual personagem que eu vou escolher? Depois eu vou escolher o primo. É o primo. Eu vou escolher esse daqui. Ele tem isso daqui, mas eu não tenho. Só tem essa forma dele. Então, bora lá. Hahaha. Já vou colocar uma carinha aqui, ó. Espelando. Espelando. Nossa. Pronto. Vem pouco. Vem. Toma. Matei. Hahaha. Esse cara é muito apelo. Ele taca de longe as coisas. Ih, morreu. Consegui, galera. Tá, agora é só dois. Dois contra dois. Onde que eles devem estar? Aqui. Aqui, aqui. Sai, sai, mano. Sai, sai, sai. Nossa. Quase que eu morro aqui agora, galera. Ó, matei um. Ih, matei outro. Hahaha. Nossa. E aí, do meu personagem, ele só tem um de poder, mano. Como pode isso? Muito engraçado, velho. Eu pensando que... Os caras iam recuar aqui. Mas, né? Eles ficaram... Mas, bora lá. Já, já eu volto com vocês de novo. Hahaha. Galera, já voltei aqui, ó. Como que vocês estão vendo. Já tem pessoa nos atacando. Socorro. Ih, derrotei. Ai, 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 ai. Sai daqui. Ai, vou morrer assim. Vou destruir isso daqui pra não atrapalhar a gente quando tá correndo dos perigos. Ao infinito. Nossa. E vencemos mais um pouco. Tá, ainda tem quatro participantes. Aqui, aqui, isso. Matei. Matei? Nossa. Que isso, mano. Acho que matei, galera. Nem vi direito. Tá, mas bora lá. Vou colocar aqui. Pra jogar outra partida. Hahaha. Tá ok, galera. Colocar isso daqui. Isso, isso. Nossa. Olha, cheio de ossos aqui, velho. Ué, o primo tá ali socando as coisas. Sai daqui, ô primo. Isso, dá chato. Toma. Isso, pega tudo. Pega, pega. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Nossa. Vai, 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 vai. Nossa. O meu primo se regenerou. Me tira. Não. Não. Cadê o, cadê o, cadê o... Aqui, aqui, aqui. Sai daqui, sai daqui, ô primo. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, ô primo. Sai daqui, sai daqui, mano. Quase que acabo com o primo. Que isso, velho. A personagem tentou quebrar a arma. Mano. Tá, mas bora ver aqui os troféus. Hum, bom. Então, o que, galera? Bora... A última partida. Se eu perder essa... Ó, eu tô prometendo, galera. Se eu perder, não deixe like. Se eu vencer, deixe muito like. Por favor. Deixe muito like. Tá. Boa. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu, o primo tá aqui, eu, o primo. Nossa. Agora eu cobaque muito sério. Sai daqui, não. Por favor. Mata, 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 mata. Boa. Boa. Isso. Ha, ha. E, galera, agora eu venci. Então, deixe muito like. E se inscreva no canal. Fui. Fui.